Bom dia, meus amores! Hoje mais um dia, né? Presentes aqui. Gostaria de agradecer a Deus primeiramente por nos proporcionar a nossa vida, né? A nossa saúde. Espero que vocês estejam bem em casa, tá bom? Tenham se cuidado durante o final de semana e mantenham todo esse cuidado durante o restante da semana, né? Tenham se cuidado aí durante o final de semana e agora continuem se cuidando durante a semana. Pessoal, a Tia está aqui hoje, né? Pra nós darmos início mais uma semana de aula. Hoje, segunda-feira, dia 28 de novembro de 2020. Segue aí de acordo com o roteiro. Hoje nós teremos o resumo da historinha O Menino das Estrelas. Fazer a leitura do livrinho mais uma vez, em seguida anotar tudo que você entendeu sobre essa historinha. Esse será o nosso primeiro momento, tá? O segundo momento será uma atividade de matemática copiada pelo vídeo, tá certo? A Tia vai colocar essa imagem aqui pra vocês e vocês vão copiar. São algumas continhas de multiplicar, tá bom? De mais, de menos. E vocês vão também copiar essas continhas no caderno de vocês, na disciplina de matemática, no caderno de matéria. E em seguida irão resolver, tá certo? Antes de dar início à nossa aula de português e à nossa de matemática, a Tia vai fazer a chamada. Vamos lá? Número 1 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 Número 2 Número 1 Número 1 Pegassem o caderno de matéria de vocês e abrissem aí na matéria de português, tá certo? Tia, pra que é que a gente vai abrir o caderno na matéria de português? Vou explicar pra vocês. Vocês vão deixar preparado. Vocês vão fazer todo o cabeçado, o nome da escola, o nome da atividade, né? De produção de texto ou português, como vocês queiram colocar. Nome, data, série, tia, número de vocês. E aqui vocês vão colocar o nome resumo. Então, vão colocar o nome da historinha, o menino das estrelas. Professora, o que é que eu vou fazer primeiramente? Como eu sei que vocês já leram toda essa história e sabem bem direitinho, a tia pediu pra que vocês fizessem novamente mais uma vez a leitura do texto, tá bom? Depois que vocês fizerem a leitura desse texto mais uma vez, vocês vão fazer um resumo. O que é um resumo, professora? Você vai pegar o seu caderno, tá? E vai escrever aquilo que você entendeu sobre essa história, certo? Professora, eu posso ir lendo e escrevendo? Pode. Ou eu posso ler todo o livro e dizer depois que eu terminar de ler o livro o que eu entendi da história. Pronto. Resumo é exatamente isso. Você vai colocar tudo o que você entendeu sobre essa história, o menino das estrelas. Você já sabe que essa história era de um menino muito alegre, né? Que todos contagiavam o mundo todo, né? Ele era uma criança bem divertida, mas ele tinha vontade de descobrir porque que nunca comemoraram o aniversário dele, tá certo? Então você vai mais uma vez ler a história. Quem leu já sabe, então ela já decorou, já aprendeu. Mas pode mais uma vez fazer essa leitura e quando você terminar de fazê-la, você vai pegar o teu caderninho e vai escrever, tá? Algumas linhas me dizendo o que você entendeu sobre essa história, tá? Você vai falar tudo o que você entendeu sobre essa história no espaço aí do seu caderno. Depois que você terminar, você vai bater a foto pra tia, pra que a tia possa ver. Porque ele vai ficar uma criação de um pequeno texto, né? Dando sua opinião também, tá certo? Não esqueçam de colocar tudo o que vocês entenderam sobre a cistão, tá bom? Então não saiam daí que a tia volta já com a aula de matemática. Vamos lá? Pronto, pessoal. Agora a tia voltou pra que nós possamos ter, né, de acordo com o roteiro, a nossa aula de matemática. Então o que é que vocês vão fazer? Vão pegar o caderno de matéria, ó, como o da tia está aqui. E vão colocar todo o cabeçalho necessário, tudo que se precisa colocar. Depois vocês vão copiar. É somente uma questão da letra A até a letra F. São duas continhas de adição, duas continhas de subtração e duas continhas de multiplicar. Então a tia vai postar pra vocês aqui a foto. Espero que vocês acompanhem, copiem bem direitinho e depois mostrem pra tia que vocês conseguiram resolver. Não esqueçam que essas continhas, elas vão estar em forma de sentença. Então elas vão precisar ser armadas, tá certo? As continhas depois registraram os resultados. Quer dizer, vocês vão armar e depois vão fazer a adição, a subtração e a multiplicação dela para chegar aos resultados. Então vamos lá que a tia vai mostrar pra vocês. Pronto, meus amores. Agora vocês vão armar as continhas e registrar os resultados. Na letra A vocês têm aí 524 mais 322. Lembrando que o número maior sempre é o de cima e o menor sempre é o abaixo, tá bom? Vocês vão fazer também a letra B. 723 mais 140. E vão colocar o resultado. Na letra C uma subtração. Vocês vão fazer 783 menos 61. Na letra D, 885 menos 241. Na letra E, 122 vezes 3. E na letra F, 427 vezes 12, tá bom? Vão fazer todas essas continhas, armar e vão depois bater as fotos pra que a tia possa ver que vocês conseguiram fazer a subtração, a adição e a multiplicação. Boa sorte e até amanhã. Beijo!